Olá galera aqui é o Banzai trazendo mais um vídeo para o canal e hoje aqui Padre está grande no vizinho mas vamos gravar um vídeo estamos com Scarlett Thor e vamos fazer uma game playzinha dele espero que esteja preparado hahaha bora lá é bem diferente cara é tipo o vampiro survival né existem os personagens né os seus bloqueados talentos né agora aprimoramentos mano é muita coisa velho a luna como se eles são primeiro personagem eu peguei aqui a marca a gente escolhe uma passiva gera uma explosão o local elemental certo a selecione já tem o que eu peguei aqui os talentos aqui deixa eu ver os talentos soltar a cacete mano é só usar esse jogador com o som do copo é o sangue o velho o pensivo 5% de chance de aplicar congelamento Coverte 1% de chance Vou pegar esse daqui Defensivo Esse daqui Dá pra desbloquear por pontos Meu amigo Você usa grana Traça as ações Sociais Vampiros Ah, mapa Temos por enquanto só esse mapa aqui Do mote Bora lá Vamos ver Qual é desse gamezinho estilo vampire survivor Agora estamos aqui Agora tá sem som Durou né Mané Interessante Tipo um vampire É, eu vou aparecer Vamos só que é muito mais legal Muito mais legal, né? Poxa Carrajado de fogo Esparo um bola de fogo Cacete Segundo os atira fragmento de gelo Caralho, vamos pegar Isso aqui Cara, cara Que da hora Vai ser elemental aqui Não faz porra nenhuma, né? Vou pegar mais outro aqui Level up Ah, já desvio Acho que é gelo Que ele tá atacando, né? Não sei Uma explosão Uma explosão Mele Tome ele Aumento o dano em 20 Precisa de mais 3% De edição Já tem Interessante Aumento HP Aqui Vou pegar isso aqui Bota Três bagulho Ah, papá Gostouzinho, mano Um joguinho bom Vem Scarlet Swarbo Ó Temos uns vampirinho aqui Hum A cada 14 segundos Invoca a Bíblia Sagrada Spara uma bola Opo Concede armadura Dá pra rerolar É o quê? Gasta alguma coisa? Espero que não Aumento HP máximo Aqui Ah, faca Amuleto da sorte Aumenta a sorte Aumenta a velocidade De ataque Não quero Pra atacar mais rápido A mais rápido A gente pega Essas coisinhas aqui Vem pra cá Mais outra aqui Vem com a mão só Uh, cajada de gelo Cajada de gelo Cajada de gelo Ó, vou dizer Mano Isso sim É gostoso De jogar A arte é mais bonita Que o Vavari Swarbo Muito mais bonita Mil vezes mais Que aquele pixel Feio Esse aqui é mais gostosinho Eu não curto muito pixel Aqui Fio pra caramba Bem feio Tem uns que é bem legalzinho Uma arte 2D mais Arte 2D mais Polida Não é assim Tipo Árvorezinha Mais bonitinha Outros que aí Que é Eu acho que é preguiça Do desenvolvedor De Fazer um Um 2D Vicente Aí fica inventando Que é pixel Né Outra Ó Que da hora Mais caixa de gelo Nossa Tá fuga O gelo Tá fuga Oxê Oxê O que aconteceu? Ah é muito Vampire Swarbo Vai explodir Vai montar tudo Quer ver? Pá Pá Esse bot Todo mundo É Bom Mas esse Polizia É um lixo Aumento o dano em 20 Isso que eu quero Aumento o dano Agora sim Galera Agora sim Temos que aumentar o dano Que tá muito posto Né Muito meme Cara Ó Uh Aumenta a velocidade De ataque Aumenta a ganância Consegue 3 vezes Recarga Isso aqui é bom Recarga Você vai Vou dar Eita Pega Aume Tá forte Cara Tá ficando forte Cadê meu golem Olha esse golem Não faz nada Pelo meu deus Vai 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 Ai 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 Opa Tá Hum Colheita Consegue De 3% Isso aqui É bom Mais edição Em cara Porque você vai atacar Mais rápido Ó Ó Atacar muito mais rápido Ó Olha Mas o dano tá bosta O dano tá bem baixinho Olha Ele fica congelado ali Véi Vou pegar mais aqui Assim fica melhor Que vocês verem Né Aumenta a distância De empurrão Cara Vou pegar o HP Não vou pegar a faca Porque Faz sentido Eu só acho que essa arte Pixel aqui Podia ser Mais trabalhada Mais bonito Ah Você não vê nem o rosto Do personagem Pessoal É porque sai mais barato Esse estilo de pixel Assim é Muito mais fácil Fazendo Daqui a pouco Vai chegar a galera Dos Os pixels maníacos Aí Não é assim No pixel É assim É uma arte Sei lá o que Os maníacos do pixel Tá Ó Ó Ó Ó Ó Mano Aqui é muito Pro player Muito pro player Vai explodir todo mundo Ó Ó Ó Saca só Ó Ó Falei Mas é muito pro player Aumentar o dano Isso Aumenta mais dano Tô morrendo Não Tô morrendo não Agora sim Agora Tô falando Gente que os caras Sério Eu me Eu me Tengo Eu me Tengo Falei a meter Ai Caramba galera e jogos aí quer te ver e aplica tio acertar esse estilo é congelamento galera o congelamento e passa na árvore passa uma boa essa árvore para me atrapalhar ela é mt mt tem mais aqui ó esse golem aqui não faz porra nenhuma velho falei velho caramba cara o dano isso aqui pelo amor de Deus aí beijo e a aumenta a área de efeito em 50 por cento da minha área cê por cento maior tá é é de merda em o meu eita pega aqui porra essa e vai explodir esplode 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 ele porra pode ele esplode ele aqui Jesus e que HP a meu Deus do céu a nossa tem um monte de negócio o cajado é interessante a relíquia alguma coisa para cacete a a mim pegar esse daqui agora uma uma agora a gente vai pegar o que e isso aqui não dá para se bloquear não a gente vai pegar e isso daqui e desbloqueou e esse aqui vem automático né cara pegar o que aqui pegar a gente pode pegar o ataque né tem um ataque mágico deixa eu ver ataque ganância regeneração chance de crítico é da coleta filhares não unas não tá mentes que se comprar uma e tá vamos mais uma mapa e a tomar a área bacana bacana alto em ah peraí peraí posso mexer aqui né velho quer ver cadê alto em cadê a mira aqui ó cursou de mira automática desligar ó e esse beck é bem melhor os foda-se o salto o cara não tem o que aumenta o alcance da coleta e a bem melhor galera eu quero que a mãe vamos pegar a bíblia sagrada né a bíblia sempre matos demônico ó e a bíblia e a bíblia e aí e aí e aí e aí e aí e aí a minha garância e a minha habilidade ataques que eu quero E aí a Bíblia a Bíblia aí pegou dois aqui e eu deixei no cara não sei e ela tem um cordal de bebê sagrado e aqui mais uma aqui mais uma ali ó e a bem melhor vira anual né o cara agora sim e um a cada cinco segundos aumenta agora interessante também é interessante eu posso ficar aqui parado aqui ó só coletando um cara e você aqui e aqui que você aqui me tinha ó o bom gostoso joguinho para cima o baratinho mesmo cara o diretor e tudo de tudo de novo e uma chuva gelada a cada 12 segundos que causa 20 danos eu posso pegar a Bíblia né pegar a Bíblia e se eu pegar essa banqueira ali eu ia pegar mais uma Bíblia e aí velho vai ficar uma merda a senhora que que é isso cara cara joga demais mano e a água venta e a Bento água vento e se meu amigo mais água aumento dano mais 20 e é meu órgão tem que dar dano agora agora sim ó a Bíblia abrir a Bíblia e a rapa não é já acabou um meu Deus do céu e aumenta a sorte a tira fogo de gelo cada cinco segundos fazendo doze de dano aplicando o estilo é o dano não adianta nada você pegar um monte de coisa e o pedão de nada né muita coisa e vou botar vamos pegar isso aqui é básico do game é essa né você tem que botar sua Bíblia a armadura é bom você tem que ter uma camada defensiva também não adianta ser só ataque né turururu 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 essa bebê é boa velho a dois projéteis essa agora vai ficar a parada vai ficar louca cara a Bíblia a Bíblia não dura pra sempre né cara nossa senhora nossa senhora isso vai Bíblia vai 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 tá vai então alcance da coleta por quê? pra não ficar aí muito perto pra coletar é é é é vai 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 vai. atirem fogos de gelo eu já peguei no aumenta velocidade de ataque eu se it de da ieté a um cajado glacial tá meu deus do céu eu não sei se ela é fugir ou é mágica acho que é gelo também não acho que ele é mental é gelo cara ai tem tudo tudo vem aqui vem aqui vem 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 aumenta a área na água santa mané a água santa odeio a água santa xp eita eita o louco velho mais três projétil delícia delícia vai 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 eita pega eu tô melhor que a outra em branzinha tá boa mas eu tenho que pegar mais uma escamada defensiva a escamada defensiva não é que você tem que ter uma defesa e fazer um vídeo só de defesa aí você não morre também se ele não dá e aí você sobrevive né aumenta que o dano o cara o bagulho tá ficando insano hein a nossa vai beber e mais ali e deixa eu coletar isso aqui tá ficando bom hein tá ficando gostoso e aumenta a distância do empurrão e aumenta a distância do empurrão adiciona 4 projétil 4 projétil vou coletar mais uns xpz aqui e o momento dano também essa senhora dano tá absurdo cara tem que pegar mais velocidade de movimento um pouco lento ou não não sei ó tá indo bem sabe que tá indo bem também meu likezinha né galera likezinha nessa ruim perfeita aqui ó o que que é isso aqui isso aqui cara pegou pegou uma foice pegou esse velho ó só anda o pai eu espero que a barulheira do vizinho aqui não deixa atrapalhando aí o resto para resolver destruir a casa hoje e mais um vídeo para gravar hoje o que que é isso aí oh my god ah não é o boss cadê o boss cadê esse aqui é o snowman vem esse snowman vem esse sapato vem esse snowman vem vem na hora viu o boys lá mano aca porra aca um pouco me meter espirinha ia meter é é ah é o dia e a noite a tá vendo ali em cima a anel tá vendo ali a hora é Vampire Sul barco então não parece velho não né é um horário dia e noite interessante sem a mecânica sem aí o jogo tá bacana cara se você curte com o pai de suporte se curtir uma nesse daqui é um prato cheio e é muito mais bonitinho sim para mim sim guais e está bem gostou de jogar uma variedade gigante né é uma opção né velho serijo olho não parece guarda e testar um game novo na pegada e tá peguei tá peguei peguei isso aqui é morte e a morte dos cara diferenciando a gente pode vai vai matei 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 que que ele só isso pois pois então é isso cara Gostei do game só não pegar peguei um balzônio tem que correr pegar aquela só não faço sério porque e aqui pois a galera não curte muito games pixel aqui no canal e olha expliquei umas coisa para caramba sobrevivemos oito minutos só isso cara pensei assim enfim o joguinho é interessante né o interessante Zinho e você curtiu o jogo skylight tower a versão 0.9 então ainda não lançou ao ponto zero que é o lançamento ela está em acesso mais intensificado né e você curtiu curtiu o jogo e joguinho deixa o likezinho se inscreva no canalzinho e compartilhe com seus amigos cara o jogo tá bem bacana e é barato barato na Steam então é isso um grande abraço e fui